E o cartão de crédito do Neon continua aprovando várias pessoas através do Serasa, tá galera? Então se você tem essa oferta aí de cartão no Serasa, aproveite e peça logo o seu de forma totalmente gratuita e sem enrolação, tá bom? E vou compartilhar com vocês um print aí de um inscrito do nosso canal, que foi aprovado com um limite bem interessante, né? O limite inicial aí na Neon, tá? Então se você tem interesse e quer saber mais, fica até o final desse vídeo, que vou compartilhar com vocês também outro print referente à notificação lá no Serasa, tá galera? Então fique ligado, já deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative também as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E só lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, tá? Inclusive vou deixar disponível, se você ainda não tem, a conta digital no Banco Neon, uma conta super segura e que vai valer muito a pena aí, né? Se você costuma pagar boleto, se você costuma guardar aquela reservinha, tá galera? Uma conta super segura, vale muito a pena e tem toda a segurança das contas Votorantim, tá bom? Então, sem enrolação, vem comigo aqui conferir o print do nosso inscrito que foi aprovado através do Serasa. Bom galera, a notificação que vai aparecer na tela aí para você é essa seguinte aí, como vocês podem ver, ó. Aí a notificação do Serasa, tá bom? Estou conferindo aqui no PC. E aí após você ter essa notificação do Serasa com esse limite, você vai poder solicitar, tá? O pedido é muito simples e fácil, tá galera? Lembrando que se você for aprovado no cartão Neon, você basicamente vai ter que abrir sua conta no Neon, tá? Você vai baixar o aplicativo e fazer todo o seu cadastro, ok? E o print, galera, esse segredo que aparece posteriormente, né, após você ser aprovado, a mensagem que vai aparecer do Serasa para você é essa daí que está na tela, ó. Sua proposta foi aprovada. Um e-mail de confirmação do pedido. Aí tem o número do pedido. Aí ele fala o seguinte, será enviado para o e-mail tal, né? Vocês podem ver aí, arroba de e-mail ponto com. Assim que recebermos uma resposta do parceiro, entraremos em contato. E aí, pessoal, basicamente você vai estar aguardando aí, né, no prazo de no máximo até 24 horas, enquanto é processado o sistema, ok? E logo em seguida vai chegar essa seguinte mensagem aí que está na tela para você, ó. Detalhes do pedido, tá? Aprovado. Neon Visa Internacional Gold. Limite de crédito inicial, R$ 1.080, tá? Então, essa foi a mensagem aqui que nosso inscrito recebeu logo após ele ser aprovado no cartão de crédito Neon, tá, galera? Esse cartãozinho aqui azul. E logo após ele ser aprovado aí na conta Neon, o próximo passo, como eu falei anteriormente, é você abrir a sua conta no Neon, né? Você vai baixar o aplicativo, vai cadastrar todos os seus dados, né? Vai tirar a sua selfie, enviar os documentos, de acordo com o passo a passo que o próprio aplicativo vai te pedir, ok? Após isso, é só aguardar a aprovação da conta e pronto, galera. Assim que o cartão chegar, você pode fazer o desbloqueio e utilizá-lo normalmente para fazer suas compras do dia a dia, tá bom? E antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você já tem o cartão de crédito do Banco Neon. Comente aqui qual foi seu limite inicial liberado. E lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E se você ainda não tem o cartão Neon, vou deixar o link para a abertura de conta na descrição desse vídeo, tá bom? E vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.